Nossa, eu achei deslumbrante, deslumbrante, a sua voz espetacular, a sua afinação, a sua capacidade de interpretar e dançar ao mesmo tempo. O seu look é maravilhoso, gente, plateia, olha a roupa dela. Obrigada, Felipe Arrasado. Olha o corpo dela. E você tem um domínio de palco que é difícil de ver. Olha que eu faço isso há 45 anos, estou acostumada a receber muitos artistas. Você fala para a câmera, você finge que não está vendo a câmera, depois você olha para... Essa sedução toda, essa sua maneira de se movimentar no palco é uma coisa que está dentro de você. Você é uma artista. Isso aqui é minha vida, eu lutei a vida inteira por isso. Quando eu falei de ser açougueira, realmente eu fui seis anos açougueira, fui criada em uma fazenda e meu sonho é isso. Mas eu nunca tive isso aqui, sabe, essa oportunidade de chegar e falar assim, poxa, me dá um espaço aqui. Eu vou dizer uma coisa, você não só teve a oportunidade, como você ocupou esse espaço. É essa que é a diferença, às vezes as pessoas gostariam e não conseguem. Você conseguiu realmente emocionar todo o Brasil com o seu talento, com a sua sedução. Ela tomou conta do palco. Ela tomou conta do palco. Quando você vê uma pessoa fazendo isso, ela é uma artista, você é uma artista. Ou fazendo Lady Gaga. Eu gostaria de ver várias outras coisas. Se você puder cantar outras músicas depois, será maravilhoso. Porque eu já vi que ela faz o que ela quiser. Fausto, ela faz o que ela quiser. Porque cantar no timbre da Lady Gaga, desse jeito, e ainda dançar e cantar, você já chegou lá. E mais ainda o fato de ela ter feito os bailes da vida, né? Isso que deu escola. É a maior escola que pode ser. Não tem dúvidas. Não tem a menor dúvida. Inclusive, sou muito grata às bandas de baile de Divinópolis, que tem muitas bandas maravilhosas, que abrem as portas e nos ensinam muito. O ensinamento, a banda baile, que foi onde me deu essa oportunidade de eu poder estar aqui hoje. Você é um show. E é difícil ter gratidão também. Gratidão sempre.